Olá senhoras e senhores, Tarauac abaixou as águas e as ruas foram descobertas, mas algumas ainda não estão totalmente descobertas para que o povo possa trafegar normalmente. É o caso da rua João Pessoa, que ainda não está totalmente liberada, a polícia interditou para que possam preservar o asfalto, mas mesmo assim as pessoas continuam andando, mas sem veículos mais pesados. Esta rua é a rua do comércio, é a que tem mais comércio em Tarauacá, e eles fecharam nesta ponta e também fecharam a ponta de lá para que os veículos grandes não transitem. Algumas pessoas somente foram uma barreira, algumas motos e bicicletas. O local onde estava? Sábado!